Boa, boa seus loucos Só um salvinho Aquele naipão Rapaziada, vim aqui ó pra dar uma explicação breve No vídeo anterior aí ó, como vocês viram lá do mano me chutando Viu que tirar ele do ar Foi mó perreco isso aí, mó perrengue já Mó perrengue, mano vocês nem tá ligado Até mandaram mensagem pra mim aí, vocês tá ligado Pra evitar confusão, já tirei ele Enfim, continuação do videão Eu não ia postar essa parte, a gente indo pro Itaquerão rapaziada Só perreco e Sem contar o enquadrão que nós tomou né rapaziada Deixar os parabéns policiais lá Outro enquadrou nós, fez outro trabalho Mano, só o alemão lá Que ficou um pouquinho bravo Por causa da placa né, mas mano Querendo ou não, ele tem um pouquinho de razão né família Por causa que a moto dele é o que É uma netnet 600 Não falei honet quando você falar direito E mano Deram uma multinha pra ele lá Ele ficou um pouquinho bravo, mas ele com um pouco de razão Também né mano, por causa que cê é louco É foguete né família, cê vai andar com uma placa Mostrando, é moiado Mas aí que tem o videão, cê vai entender o meu lado, o lado dele Mano, cê vai entender E aí seus loucos Tinha tomado enquadro esses dias que eu sofri mano E foi, foi, achei que ia morrer rapaziada E aí seu rapaziada, é um forte abraço pra geral aí ó E vamos pro videão, beleza? E mais uma vez aí ó Agradeço aos policiais aí que deu atenção pra nós Mano, educado Fez o trabalho deles né rapaziada Tratou nós como gente, como gente E aí seus loucos, vamos pro videão que é o que importa Fui Mano, a gente trouxe aí, tá se perguntando por que que tá assim Cês não tá nem ligado mano Dá atenção, ó Todos os dois Da rusca Mano, quem vai salvar nós vai ser o alemão rapaziada Deu um salvinho nele Vamos tá encostando lá no Itaquerão Deu um salve nele no rato mano Mas vamos tá encostando todo mundo hoje Então acompanha os próximos videão aí que vai ser chave Olha mano, os dois Logo os dois lados rapaziada Como pode isso mano Nossa senhora do céu Que susto Cabacei agora Cabacei Lindo Jurava que a moto tinha acontecido algo Vamos aí então seus loucos Chegando aqui na casa do alemão Eu já volto com vocês aí Mostrar vocês como que é aqui Petel do grau Rapaziada, atenção Peguei fita aqui com o alemão Agora é só colocar Vou colocar aqui daqui a pouco Vou colocar aqui pra vocês Precisou de armingar Deixa eu chamar eu Aí alemão Tua sua fita isolante O restinho que sobrou Amassada Dá um salve, dá um salve Tete é o do grau Só do grau Mate do grau E aí, na tia Eu sabia quando nós vai dar o grau lá E aí, deca Mano, esse retorno ficou muito tão da hora não Ficou meio que zoado ainda Vamos, filho de Deus Só um salve Olha o alemão Que doido Aí, rapaziada Testando o freio Hoje vamos derreter essa XR, hein, mano Finalmente, né Depois de uma cota aí Só prometendo aí Mas o bagulho Que tava chovendo, rapaziada Olha o retrô, mano Tem que trocar, rapaziada Nossa, ela é neurose, mano Ô, você vai ir por hoje? Vou passar o dinheiro Mas vai fazer Você vai passar aonde? Vai passar o dinheiro Hã? Vai passar a rodovia, né É É melhor Calma, c****** Você vai conseguir Acabamos de colocar aqui 2 reais de gasolina Só marcha Mano, esse cara queimou enrolado Bora, parceirão Só enrola esse cara Não é desmerecendo as mulher, não Mas é pior que mulher Pra tudo Se arrumar Até ele sair de casa, filho Bichão toca, vai Bichão toca, vai Bichão toca, vai Vai gravando? Tô! Um de lombada, será que você sai? dizendo ele que não tá sabendo mais não tá ó o bichão é que fazia ele tem uma tag também tá ligado aí vai pagar você que que você tava dando grau com a tag agora ele pegou a hora net net vai mais fácil aí ele pegou net net e perdeu um pouco do costume mas é assim mesmo rapaziada mas já já ele tá o grau fica vendo aí você não procede as ideias o meu sonho ali atrás é só o carro aí doido da cabeça é só marcha o xxi o tom e aí Só loucura, fio Então vamos É, fio, o XR1 não pega não Tá, fio, não sumiu Nossa senhora do céu Pega, pega, quero ver Só um saúdo, viu minha rapaziada Esse radar aqui é só de carro, mano Só de carro isso Cadê o alemão? Já com o pêssego que fala Olha o retro Mano, segue ele aí, olha lá no Insta Vou deixar aí, olha Rodrigo Alemão do Grau O chão é ruim Perrequeiro O que tem de humildade Tem de perrequeiro Esse é perrequeiro, mano Ele falou que ia arrancar meu bigode Só porque eu tirei o bigode da tag dele Que ele deixou Nossa Moio Olha a rapaziada Poxa, os caras já trocaram um papo No meio da avenida Meu Deus Você tá doido Deus me livre Vocês devem falar Por que que a ciência tem medo Tá devendo Tô devendo, rapaziada Às vezes tem uns polícia da hora, entendeu Mas tem uns, mano Que só pelo simples fato De nós dar um grau, fi Os caras já tem ódio de nós Tá ligado Que dá um grauzinho Já trata nós como um vagabundo, mano Valeu, é louco Sou magia E é isso, rapaziada Como eu tava falando dos policiais aí É dessa forma, fi Se nós dar um grauzinho pros caras lá Já não vale nada Nada Que é batendo em nós já, ó Eu falo isso, rapaziada Porque eu passei Eu passei por uma situação horrível, mano Eu passei por uma situação horrível, rapaziada Os caras enfiou a arma na minha cara, fi Por isso que eu tô falando isso, entendeu Ó, taqueirão Tamo chegando Hã? A casa vai te falar Tchau, tchau E aí, e aí, e aí E aí E aí E aí, por isso que eu não paro, mano, tá gravando? Por isso que eu não paro O bichão tá bravo Se a comunidade tem raiva da polícia, faz isso aí, ó Pega a trabalhadora e enfia a multa, mano É esse o seu codão da polícia, por que não pega e libera? é rapaz é louco graças a deus comigo não deu uma multa mas já com um aninho aí mano eu acho que ele tomou alguma multa daqui a pouco mostrar para vocês aí certo chegando em Itaqueron aqui não só você para você não deve entender você endota a sua placa porque você tá de longe para não ser roubado você tentar passar no farol mais rápido possível que acontece os caras vêm te para você você para para de 250 300 cilindrada você para né para não sair como errado aí você para e enfia a caneta em você multa de placa levantada compensa mais meter macho porque ele não pega nem no sonho entendeu